...razovelmente bem de tweet. Essa é a SMG1, que é OP do Markelão. Não, a Ashe ainda é minha, viu? Não empolga, não. Eu sou main Ashe. O tweet tá como? Cavalo. Que nerd, pô. Tem um cara que comentou aqui, não sei se foi sarcástico, mas foi true. Ele comentou assim... Adora sua voz, Lipão. Eu não sei se ele comentou de sacanagem, ou se ele falou sério, tá ligado? Tipo, porque o Lipão não tá falando nada. Fala alguma coisa aí, Lipão. Manda o salve aí. Como é que é o nome dele mesmo? João. Salve pra você aí. Eu só não tô dando salve pra galera aqui, senão vai atrapalhar a live do... Não, tem que dar salve não, Lipão. Tem que dar salve pra ninguém não, Lipão. Tem que dar salve pra ninguém não. Tem que dar salve pra ninguém não, pô. Você tá muito mal educado. Ui, manda salve o salve. Tem que dar salve pra ninguém não, salve pro fulano aí. Acontece que eu tô com dor de garganta de novo. Tem em cima, vai lá nos quartinhos. É bom, já te falei pra parar com essa maninha sua aí de ficar colocando pelo na boca. Eu não sei mais o que fazer não, velho. Todo... Cada duas semanas eu tô com dor de garganta. É. Cada duas semanas você tá tomando como? Vários perus. Não pode? Mano, eu acho que amanhã... Eu acho que amanhã vai ter live aqui de novo às oito, hein? Amanhã tem que ter. Amanhã é live? Eu acho que é justo, né? Amanhã é live às oito. Amanhã é live às oito. Tô com vontade de jogar um de teazinho. Tô com vontade de jogar um de teazinho. Eu vou jogar... Não sei. Eu não vou prometer nada não, amigo. Tá pronto, né? Eita, cuzoto. O cara vira e pergunta pra mim. Iluge até que horas vai a live. Mais uns 15 minutos eu tô terminando a live da galera aqui, pessoal. Há 15 minutos eu encerro a live do cara. Ah, não. Tá sacanagem, mano. Eu não tô fazendo o jogo hoje, velho. Eu tiro na cara do maluco e ele não morre. Vai tomar no cu. Eu tô mitando hoje aqui, moleque. Já matei em cinco pessoas. Não tá não, Lipão. O Lipão que tá ligado na minha conta, galera. Tô ligado na conta dele. Caraca, agora que... Aí, Lipão. Tem dois dentro ali, Lipão. Só vai morrer, Lipão. Não dá pra elogiar mesmo. Agora que eu percebi aqui, mano. No chat do... Do chat do Lipão aqui, porra. Não era Joana. Foi mal, Joana. Não veio fazer. Joana? É Joana. Pelo amor de Deus. É que eu esqueci... Eu nunca peço na vida real, não, né? Ô... Ô... Que que é? Confudiu uma menininha com menininha assim na vida real você nunca fez, não, né? Não, não. Graças a Deus, não. Tô sabendo. Aí, Pedro. Aí, Pedro. Eu não tô acostumado com você. Eu sei que ele tá que me novinha no chat, entendeu? Eu esqueci que o Lipão é transão. O Lipão é muito novinha no chat aí. Eu não tô acostumado com isso. A gente vê João. Acho que é João. Não vai achar que eu. Lembra aquela da live do Radão, do Diego? É. Puta, não. Rapaz. Isso tudo bombou. Nada, né? Tem que subir na escada aí principal. A hashtag é a minha, né? Nossa, velho. Vai ser quatro, velho. Sinto muito dizer, mas o nosso time está... Uma bosta. Não, mano. Eu tô jogando muito mal, velho. Isso aqui tá acontecendo hoje. Nunca joguei assim na minha vida. Não vou nem comentar mais. O Lud não vai ler meu comentário mesmo. Mas, mano, eu não tenho que ler seu comentário, não. A obrigação... Acabou de ler, acabou de ler. Acabou de ler, meu filho. Não, eu deixei... Não, gente. Eu deixei na mão do Ludgero aí, vocês viram? Eu deixei o Ludgero como... A minha mão aqui não tem essa não. Minha mão aqui é só chutar as pessoas na mão do cara da Vale. Eu deixei o pau na mão do Ludgero aí, Peliccaro, só ainda os comentários. Ô, Drizzi, é engraçado. Você falou de pau e eu acabei de receber uma montagem aqui. Drizzi pau pequeno. Só que eu só comento. Ô, mas aonde que vazou foto minha? Como que vocês descobriram? Parece até aquela vez quando o Zico tava indo pro Japão. O Zico tava indo pro Japão treinar a seleção lá. Aí os japonês foram recepcionar o Zico no aeroporto. Aí os caras BR começaram a gritar Piru pequeno! Piru pequeno! Aí os japonês começaram a gritar Piru pequeno junto. Aí um dos japonês vieram e falaram assim Mas o que que isso significa? Ah, isso significa que o Zico é muito foda! Ah, é! Aí os japonês estão brigando pro Zico Piru pequeno! Piru pequeno! Mas gente, vai atravessar essa linha aqui, vai. Ô, Drizzi, você tá conseguindo o Marotaki? Ô, Itério, vamo se mexer aqui. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Começou, tá vendo, galera? Quando tá gravando o vídeo, quando tá na hora dos outros, ele é vitoso. Quando a hora dos outros... É, não, então. Não sei o que tá acontecendo. Mas nunca, mano. Jogar quatro partidas seguidas, cinco ruim assim... É que é ao vivo, né, velho? Nunca me aconteceu isso aqui, meu. Lá no YouTube, pessoal. Lá ali pode jogar mil vezes, velho. Opa! Olha aí, Lipão, falando de testar corrida aí, ó. Muito recém. Se eu testasse essas corridas, eu chegava em first, velho. Ah, Lipão. Sai daí, Lipão. Dispositivo ok. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu esse jogo, vai tomar no cu. De novo já, velho? Caralho, mano. Como é que o cara sabia que eu tava ali, velho? Eu tenho que te dar umas aulas, hein? Ah, olha isso, tio. Nossa, porque eu tô morrendo muito rápido, mano. Porque eu jogo marotando e não tá dando pra marotar, velho. Ah, eu matei um. Olha só, pessoal. Jogo demais. É que tá tenso mesmo, Patife, que só os bons aqui acabam sobrevivendo. É, X, X, fechou aí, velho. Porra! É, foi esse filho da punta aí que me matou, mano. Nossa, onde que ele me matou? Da onde, da onde, Lipão? Da onde? Lá de fora é uma Ashe, velho. Deixa eu ver da onde que ela tá. É, essa Ashe tá? É, escadinha, escadinha, escadinha. Inconsível. Não tem como fazer nada não, velho. Tá tenso. Tem sim, Lipão. A gente confia em você que você vai fazer o melhor pra todos aí. Quero. Estério, eu acho que tá atrás de você. Não, abriu aqui. Ah, não, tá na sua direita. É aí mesmo, é aí mesmo, Estério. Tá mirado certinho. Eu vou esperar ele pegar o refém. O Drizzi colocou a trap, mas a trap tá muito perto da janela, os caras vão pular por cima. Não, não. É aí mesmo. É bom que eles não conseguem voltar. Acho que é, hein. Não, voltar por lá eles não vão. Aí, ó. Tão atirando no refém. Acho que tão subindo aqui. O refém fica todo assustado, velho. Esse barulho é o cara fazendo no rapel, ele tá andando pela parede no rapel. Eu morri. Deve ter vindo pelo som principal, né, Starr? Não, pela janela. Boa, Drizzi. Tá voltando, Drizzi. Calma. O Drizzi é bom, ele mata todo mundo, hein. Ai, na janela, deixa deita, na janela, deixa deita. Aí, ó. Ele pousou a cabecinha aí, velho. Acho que ele desceu. Ele vai ficar mirado no refém. Não deixa reanimar, não. Opa. 1-1. Eu vou tentar botar na câmera aqui, Drizzi. Pior que a minha visão aqui é bem limitada. Eu acho que ele tá lá no refém, Drizzi. Ficou de olho, mano. Se ele pegar o refém, eu vou metralhar, mano. Tentar poder se matar o refém. Aí quem reanimou o refém? Eles. O maluco mesmo. O Sled. Eu vou dar alibre para agora. Eu vou dar uma alibre para lá. Desculpa. Eu vou dar uma alibre para você. Eu vou ter um barco ao fio da cidade. A câmera tem áudio, né velho? Ah, moleque! Que bom sou, caralho! Joga muito, meu filho. Falei? Agora que ele ganhou, eu posso voltar a falar. Eu tava querendo ficar concentrado, entendeu? Agora eu posso voltar a falar. De nada, bagulho. Obrigado, Paty, você foi muito útil mesmo. Eu sou muito audível, você viu? Eu gostei muito da sua audição. Gostei muito da sua orelha. É a melhor audição do Brasil. Alguém tendo estermite ou não? Melhor, melhor orelha do Brasil. Olha o Lipão. Tô aqui. É, eu vou de... Qual é a nova classe aqui? Ah, o Pedro tá estermite. Tá geleia aqui. Podia ser garagem, hein, velho. Tão gostoso atacar na garagem. A Ashe não quebra a parede reforçada, não, né? É necessário encontrar o refém. O moleque tá pedindo até pra mim, pra colocar ele de mod na live do Drizzy. Minha nossa senhora, o Drizzy tá pagando, gente? Não, mas o que o cara quer ser mod? Pra ele quicar os outros? Eu entendo, mod é quem quica o pessoal, mano. Quem deixa o frete moderado. Ah, então quer dizer que antes a minha obrigação era ler os comentários e agora eu sou só o cara que fica, né? Não, não, mas você... Você tá achando que a minha vida é uma montanha russa de sentimentos, mano? Mas você é diferente, eu não te dei mole. Eu te dei o pau, eu dei o pau na sua mão. Eu dei o pau na sua mão, não me dei mole. Gente, tá em cima. Quero ver o tapete dele. Qual o canal do Lugero na Azuba? É aquele mesmo? Mano, é só ver o chat aí. Aparece ali, ó. O Drizzy. Tem um no banheiro, é andar de cima. Faz o seguinte. Pega aquela janelinha OP lá. A janelinha branca. Eu vou pegar a janelinha da frente e a galera vai entrando. Pô, Pati, eu gosto muito das suas táticas, querido. Melhor tático do Brasil. Você viu? Eu sou um taticista. Vai se admirando. Não, Drizzy. Não, outra, querido. Ah, não. Essa aqui mesmo, querido. Desculpa, querido. Aqui, ó. Mendo não. Eu tenho certeza que o Drizzy já leu essa pergunta falando mais 38 vezes hoje, mas eu vou fazer de novo só de sacanagem. Fica pelo banheiro, Pati. Drizzy, você vai pegar um z1 hoje? Não vai pegar um z1. Agora para, deixa eu só. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui, está na direita, na direita. Eu vou subir pouco nenhum aqui. User joined your channel. Colocamos no caráter, sim, mano. Qualquer um z1. Nocate da duas lágrimas pedindo incensantemente para eu engravidar a cadela dela, pelo amor de Deus. Cara, eu já sou casado, mano. Não dá, velho. تمeira tudo hoje, pessoal. Caramba, cadê ele? Aqui não tem ninguém, viu? Dez essa casa aqui. Dez essa sala do... Claro, o cara aqui é ano que eu engravidar. Cadê a minha cidade, mano? Eu sou casado, velho. Pra onde o cara foi, mano? Para onde o cara foi, mano? Ah, tá sim, tem, 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 tem. Ah, mano. Eu falei que tinha um cara ali, mano. Não, mas não tava lá, ele entrou atrás de mim, mano. Não, não tem, entrou não, mano, tava no corredor, velho. Tô louco, mano. Ele já tava ali dentro. Não tava. Vério? Eu vi ele entrando. Sim, sim, sim. É um cara só, né? Caralho, tá aqui em cima, mano. Tá concentrado essa porra aqui é nóis. Esse cara eu dei 16 taser, né? E dois tiros no mundo. Galera, dá um F5 aí na live e vê quantos likes tem aí pra mim, fazendo favor. E avisa, gente. Manda no chat aí. Manda no chat qual que é o número, né? Manda no chat, é lógico, a galera já sabe. Joga só de pistola na live. Mano, a gente não tá conseguindo nem ganhar de arma, velho. É não, a noite hoje tá foda, velho. Caralho, não sei o que tá acontecendo, velho. Nossa, olha o Twitter, ô Pati. Olha um tweet de 6 minutos atrás. A nossa fusão, que coisa horrível. Eu vi, menino. Eu fiquei até assustado. A gente não pode ter filho, não. Eu não comentei, porque... Olha você de barba. Só queria dizer isso. 1387. Valeu, valeu, rapaziada. Eu não queria nem mexer muito nisso, porque eu fiquei assustado quando eu olhei. Eu falei, senhor, senhor, senhor. É legal de eu não ter barba agora. Eu não chipo mais. Eu não chipo mais dretife, não. Ô gente, vamos fortalecer a garagenzinha show aqui? Ô Stério, tu tá de bandit, né? Coletinho show aí no chão. Você sabe como anular o... Como anular o... É, pra anular tem que ficar aqui, mano. Então... Você, Stério, fica aqui, ó. E eu vou ficar aqui, mirado nesse vacilo aqui da parede. Não, a parada é pra anular 100%, mano. Tem que ter um bench e mute, mano. Aí os caras estouram, vai lá e o mute protege duas paredes pro bagulho e aí o bench toca... Não, não. Só o... Só o... Só o... Só o Stério consegue, mano. É só ele ficar aqui assim, ó. É que é muito difícil saber em qual... Em qual parede fica conseguindo. Não, dá pra escutar, mano. Dá pra escutar, show. E nisso eu vou ficar aqui, ó, dando cover nessa parede aqui, entendeu? Então vai. Fica aí. Fica só escutando. Lipão, sai daqui, Lipão. Então deixa eu pegar os outros ali. Não, Stério fica aqui. Tá reforçado nas paredes da garagem? Sim. Tá tudo reforçado aqui. Da garagem todas já. Ô, mago. Mago. Só... Colocou na parede, mano. Colocou, colocou. Colocou, Stério. Que que você tá quietinho, querido? Pedro? Não, Stério. Não põe todos, não, querido. Cê tem que ficar com o negócio na mão. Aqui não colocou, não. Nossa, teve um maluco que chegou na academia ali e já me viu. Cuidado aí. Não fica dando a cara, não. Ele já entrou na academia? Ele já entrou na academia? Não, tava de carrinho. De carrinho só. Não, Lipão. Afasta, querido. Cê buga aí. Tá ali, gente. Não sei, não sei de onde que me matou, não. Não sei, não sei. Não, Delis. Delis, não dá a cara, não. Tá mirado aí. Olha isso, piado. Ele tá do outro lado, no outro buraco. Ele tá na academia. Não dá a cara na academia, não. 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 Não dá a cara no mesmo cara, mano. Acabou. Tá na cara aí, sério. Tá mirado aí. Aqui? Ah, não. Ele tava na porta lá. Tá chegando na escada. Tá chegando na escada. Ele matou na direita do patife. Tá da cara, sério. Vai chegar atirando agora. Ele tá bem no cantinho, sério. Bora pela parede aí, ó. De frente com isso aí. Eu vou estar aí. Boa. Tá onde, Pai? Eu não sei. Fica aí, fica aí. Eu tô aqui do lado de fora, mano. Aliás, eu vou entrar, sério. Porque se um morrer, a gente vê onde tá o cara, entendeu? Minhas belezinhas estão positivas. Afasta aí, sério. Eu vou smokear essa porra aí pra ele não descer. Fica, mano. Fica um de cada lado porque você vai ver o tracejado do tiro, tá ligado? Uhum. Vai ver o quê? O tracejado do tiro ali. Aquela bala tracejada, né? Então você vê de onde o tiro vem. Falou bonito agora. Ó, tá em cima, tá em cima. Acho que vai estourar em cima do refém aí. Em cima do refém? Não tem onde estar em cima do refém. Ah, tem ali, ó. Tem, tem um quadrado ali em cima. Eu caí nessa trap do maluco antes. Estou na escada ainda pra Tiff, no bagulho de baixo. Tem sniper, tira a cara que vai pegar pinto. Você pega vinho, cara. Estou na escada, mano. Destruiu um drone. Nós destruí o drone varado. Cagado da porra. Um aliado restante. Ih, da onde? Está aí? É da escada, mano. É da escada. Sniper? Na frente do bagulho tem uma trap minha. Ele está lá, Tiff, não precisa olhar em volta não. Primeiro dá isso aqui, ó. Ele está fechado ali, não está? Olha, ele está entrando... Ele está vindo... Acabou de destruir a trap da academia. Ele está dentro da academia, está dentro da academia. Ele vai para aqui, ó. Então, mas ele tem que explodir, mano. É, explodir. É, mas ele não deve ter, não, mano. Eu coloquei eletricidade nos bagulhos. E tinha um mute ali. Ele vai ter que ruxar para a Tiff. Ali ele não vai entrar não, mano. Não, se ele entrar, ele morre ali pelo bagulho, mano. Não, não. Mas espera, mano. Ai, boa. Quero na trap. Boa, moleque. Quero na trap. Deixa eu vir aqui onde está. Cadê ele? Bagulho de rato, meu filho. Porra. Deve aparecer a minha trap na Kill Can. Deve aparecer o Patife. Mas o que vai aparecer o Patife, mano? É porque ganhou pelo tempo. 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 De Patife mais Lipão. Meu Deus. Estou com muito medo do que eu vou ver na minha frente. Socorro. É.